Manu Gavares projeta a estrela do PT ao cantar a música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim Isso é cringe também. É, isso aqui é propaganda eleitoral. Eu não sei se eu concordo com essa coisa de que não pode fazer propaganda, não sei, artista fazer manifestação, é complicado. A gente sabe que tem dano de dinheiro público, que tem vários que são interessados nisso. Mas o foda é quando a lei vale só pra uns, né? E os caras pirando, tipo, uau, meu Deus, a estrela do PT no fundo da Manu Gavares. É foda, né, velho? Meu Deus do céu. O que é isso aqui? Mudando de assunto, sabe quando você vai num casamento e aí acaba levando um item da decoração pra guardar de lembrança? Da próxima vez é bom pensar duas vezes antes de fazer isso. Um rapaz do Rio Grande do Norte mobilizou a internet nesse fim de semana ao pedir pros convidados do casamento dele devolverem os guardanapos da decoração que tinham sido alugados. O pedido viralizou e dos 19 guardanapos que sumiram, 12 já foram recuperados. Até mais. Foi esse, cara. Isso tomou proporções imagináveis. Gente, eu fiz um destaque na rede ao lado com as coisas que saíram pra quem ainda estiver curioso. É uma notícia estranha, né? Tipo, primeiro, quem é que rouba um guardanapo? Puta merda, né, velho? Você vai levar o guardanapo? Tem aquela coisa de, pô, não acredito que o cara tá chorando por guardanapo. Pô, não acredito que alguém roubou um guardanapo. Quem é que aluga guardanapo? Então, eu não acho que ele alugou o guardanapo. Deve ter, tipo, deve ter contratado uma equipe de decoração, alguma coisa assim. A equipe de decoração utilizou, não sei, talvez fosse do pessoal da cozinha mesmo. Montou as mesas e tudo mais. E tudo lá era, sei lá, alugado. E aí a equipe do negócio é que deve contar os utensílios utilizados pra saber se extraviou alguma coisa ou não. Pelo jeito foram vários, né? Tipo, uns 20 guardanapos sumiram. E aí falaram, ó, sei lá, passaram a mão nos nossos guardanapos. Sim, são guardanapos de pano. Tá, ela até falou na notícia. Óbvio que não é um guardanapo descartável de papel que você usa e joga fora, né? É um guardanapo reutilizável, vai. Que talvez até seja caro, não sei. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? É um guardanapo que você usa e joga fora.